Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Izagueiros e eu vim trazer para vocês um banho de proteção com prosperidade. Um banho de proteção e que traga prosperidade para vocês, tá bom? Vamos lá? Esse banho é um banho simples, mas muito bom, muito bom. Um banho cigano muito poderoso. Então, vocês vão botar uma panela com água para ferver. Vocês vão botar um punhado de cravo da índia. Vocês não podem imaginar como é muito bom. Sete folhas de louro. Como eu já falei para vocês também, o louro é muito bom. Ciganos não vivem sem folha de louro para comida e para proteção, para energização, para fazer as magias. Uma canela em pau quebradinha. Uma ou três canela em pau quebradinha, tá? Canela em pau quebrada. E vocês podem botar também alecrim. Cuidado, quem tiver a tensão muito alta, evita o alecrim, tá? Mas o alecrim é tudo de bom. Então, vocês vão esperar a água começar a esquentar. Vai botar isso tudo junto. Punhado de cravo da índia. Uma ou três canela em pau, sempre número ímpar, tá? Uma ou três canela em pau quebradinha. Bota a canela em prosperidade. Há sete folhas de louro e um punhado do alecrim. Quer dizer, é tudo seco. Bota quando a água estiver quente. Quando a água estiver fervendo, vocês apagam. Deixa ferver, tipo assim, uns três minutinhos. Apagam e deixem em infusão. Depois que estiver em infusão, vocês vão esperar. Ou vocês esperam para tomar o banho no dia seguinte. Ou pode esperar, tipo, uns 30 minutos a 40 minutos. De 30 a 40 minutos. Para botar a água fria para ficar na temperatura ambiente para vocês, tá bom? Aí vocês vão coar. Vão levar esse banho para o banheiro. Depois do banho higiênico de vocês, de vocês vão... Quem tiver cabelo grande vai prender o cabelo. Deixar o cabelinho preso e tomar esse banho do pescoço para baixo. Pedir todo o povo cigano de proteção. O povo cigano do louro que traga a prosperidade para vocês. Que tire toda a energia negativa, né? De vocês. E para poder chegar à prosperidade. Tá bom? Se vocês não podem imaginar como é bom, às vezes, tomar até banho só de louro. Que traz prosperidade também. Então, depois do banho, vocês não vão se secar. Só vão passar a mão pelo corpo. Como estivesse dando um alto passe. Depois que se secar, agradeça. Pode acender uma vela para Santa Saracalha. Agradecendo e fazendo pedido de vocês. Pedindo que traga proteção para vocês. E também trazendo prosperidade. Tá bom? E é isso que eu desejo para todos vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Aperte o sininho. Tá bom? Aqui vai aparecer o meu nome. Com o meu contato. Caso vocês precisem de alguma coisa. De jogo de baralho cigano. Ou de alguma informação. Pode entrar em contato. Que eu estou sempre pronta para ajudar. No que for preciso. Tá? Então, espero que tenha muita energia positiva na vida de vocês. E ó. Ó. Tchau, povo cigano. Que assim seja.